Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. As janelas do meu quarto, do meu quarto, de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua, cruzada constantemente por gente? Para uma rua inacessível a todos os pensamentos? Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa? Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres? Com a morte a pôr humidade nas paredes e cabelos brancos nos homens? Com o destino a conduzir a carroça de tudo? Pela estrada de nada? Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandado com as coisas. Se não uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e há a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores e quando havia gente era igual à outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, enquiei-te pensar. Que sei eu do que serei eu que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa? E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos? Génio? Neste momento, cem mil cérebros se concebem em sonhos génios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá-se num estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora génios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas e, quem sabe, se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez? Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidade dos do que o Cristo? Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não. Nem em nada. Derrama-me na natureza sobre a cabeça ardente o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha se vier ou tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas. Conquistámos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordámos e ele é opaco. Levantámonos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira, mas o sistema solar e a Via Láctea e o infinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria... Come, pequena suja, coma. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso... E ao tirar o papel de prata que é de folhas de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagra a mim mesmo, um desprezo sem lágrimas, nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o decurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Tu, que consolas, que não existes e por isso consola, ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovador, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei-quê moderno, não conceba bem o quê, tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode inspirar, que inspire. O meu coração é um baldo despejado, como os que invocam espíritos, invocam espíritos, invoco a mim mesmo, e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos, vestidos que se cruzam, vejo os cães, que também existem, e tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo, e tudo isto é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até cri. E hoje, não há mendigo que eu não inveja só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso? Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem corta o rabo e que é rabo para a quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara estava pegada à cara, quando atirei e me vi ao espelho já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo e vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis, quem me der a encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre de fronte da tabacaria de de fronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas sempre uma coisa de fronte da outra sempre uma coisa tão inútil como a outra sempre um impossível tão estúpido como o real sempre um mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície sempre isto ou sempre outra coisa ou nenhuma coisa nem outra. mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim se me ergo-me enérgico convencido humano e vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos sigo o fumo como uma rota própria e gozo num momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando enquanto o destino o conceder continuarei fumando se eu casasse com a filha da minha lavadeira talvez fosse feliz visto isto levanto-me da cadeira vou à janela o homem saiu da tabacaria metendo o troco na algibeira das calças ah, conheço é o estede sem metafísica o dono da tabacaria chegou à porta como por um instinto divino o estede voltou-se e viu-me assinou-me a Deus gritei-lhe adeus ao estede e o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança e o dono da tabacaria sorriu